Olá, essa comunicação Teatro Anarquista Rio-Platense, tradução de Canichita, de Florencio Sánchez, é o resultado da disciplina Traduções e Retraduções de Teatro, dos Clássicos às Contemporâneas, ofertada pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Literários da UFMG durante o segundo semestre de 2020. Vamos começar falando sobre o autor, Florencio Sánchez. Ele foi um escritor anarquista uruguaio, ele nasceu em Montevideo e passou sua vida, além de ir na cidade de Montevideo, também em Rosário, Buenos Aires, na Argentina. Ele foi redator de jornais, como La Voz de Puebla. Em 1897, aos 22 anos de idade, a sua peça Ladrones foi representada por um grupo do Centro Internacional de Tertulias Sociales, que era um grupo de pensamento anarquista. O próprio Florencio Sánchez foi um anarquista, e segundo Dubatti, ele foi o responsável por introduzir na região rio-platense as estruturas do drama moderno, sendo uma dessas características presentes em sua obra a ilusão de continuidade entre aquilo que é representado e o mundo social, com a presença de personagem que causa identificação social. Vamos conhecer um pouco sobre a peça Canichita. Os personagens da peça são o Canichita, que é um menino pobre, que vende jornais, trabalha vendendo jornais na rua. Ele mora em um kombenticha, que é como um cortiço, com a mãe, Cláudia, que se refere a ele como um pícaro, um bandido. Ele mora também com o irmão, Arturito, com o Pitim, que é o companheiro de Cláudia, que é um homem violento, que agride não só a Cláudia, mas também o próprio Canichita, e com o vizinho Braulio, que é um homem que ajuda essa família a resistir a Pitim. Então, o Canichita, como a gente viu agora um pouco, ele foi um menino que vendia jornais na rua. E a gente pode imaginar como que era a roupa que ele usava, por causa do nome que ele é conhecido. Canichita vem de canicha, que é canela. Então, ele era um menino que usava a calça curta, ele tinha as calças curtas ou bermudas, né? E a canela ficava a mostra. A palavra Canichita, ela é o neologismo de Sánchez, e ela passa a fazer parte do Lufardo, que é um conjunto de palavras, em geral são verbos, substantivos e adjetivos. E esse conjunto de palavras, o Lufardo, faz parte da fala da população do Rio da Prata. Ele se compõe principalmente por línguas da Itália, como o italiano, genovesse, imantesse, siciliano, mas também de outras línguas, como o português, o calô e línguas indígenas e africanas. Apesar de ser do Lufardo, ser aqui da região do Rio da Prata, canichita já é uma palavra que conseguiu ultrapassar a fronteira, ela já não é usada apenas na Argentina e no Uruguai. Segundo o dicionário da Real Academia Española, a palavra já é hoje usada também na Bolívia, no Chile, no Equador, Honduras, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana. Então, essa palavra aqui é o nome do personagem, o nome da peça, passou a dar nome à profissão, à profissão dos vendedores de jornal. E, segundo o Conde, a palavra para ela se tornar Lufarda, ela deve ter a ideia de rebelião, de jogo com a linguagem, que é isso que a gente vai encontrar muito na peça, na obra canichita, porque é uma obra repleta de Lufardismos, não apenas Lufardismos de origem italiana, mas outros também, como o próprio título da peça. Ela é uma peça de 1902, ela vem depois de Ladrones, que é uma peça de 1897, que foi considerada pela crítica um rascunho de canichita. Enquanto Ladrones apresenta uma leitura social, ou seja, um enfrentamento entre ricos e pobres, por que apresenta essa leitura social? Porque, como a gente viu lá atrás, no começo desse vídeo, foi uma peça representada por um grupo do Centro Internacional de Estudos Sociais, que era um grupo com pensamentos anarquistas. Então, o público de Ladrones era um público anarquista. Por sua vez, canichita vai apresentar uma leitura que o Aluxa de Montosha chama de leitura doméstica, porque ela não foi escrita para um público libertário. O resultado vai ser, então, que em canichita, a gente vai ter o lado pessoal, familiar, sentimental e o caseiro ressaltados. Vamos ver agora alguns desafios da tradução dessa peça? A gente vai pensando a tradução a partir do ritmo, lembrando que o ritmo vai fazer parte de um discurso, Então, aqui, segundo o Mechonique, o ritmo é uma organização subjetiva do discurso, da ordem do contínuo, não do descontínuo do signo. Nesse sentido, ritmicamente, prosodicamente, não há mais no discurso dupla articulação da linguagem. O ritmo vai estar presente no conjunto de palavras. Mechonique chama de gosto do sentido. Vai estar presente no conjunto de palavras e não em cada palavra isoladamente. Então, nessa peça que está repleta de linfardismos, esse conjunto de palavras é um conjunto de palavras linfardas, basicamente. O ritmo como organização do discurso, a gente vai ver a oralidade tanto no falado quanto no escrito. Dessa forma, a gente não tem mais apenas o oral e o escrito. A gente vai ter o oral, o falado e o escrito, estando o oral presente tanto no falado quanto no escrito. Então, segundo Mechonique, abre aspas, a oposição entre o oral e o escrito confunde o oral com o falado. Passar da dualidade oral-escrito para uma partição tripla entre o escrito, o falado e o oral, permite reconhecer o oral como primado do ritmo e da prosódia, com sua semântica própria, organização subjetiva e cultural de um discurso, que pode se realizar tanto no escrito como no falado. Vamos ver agora alguns exemplos de tradução. Essa tradução ainda está em andamento, mas vamos começar com o nome dos personagens. Primeiro, o Canicita, como a gente tinha visto. É um nome que faz referência às roupas que esse personagem, que esse menino usava para vender os jornais, que são as calças curtas, com a canela amostra. E esse neologismo vai passar a nomear para a fissão, fazendo parte do lufardo. Essa peça apresentando muitos lufardismos. Os lufardismos fazem parte do ritmo da peça e nos localizam no espaço do Rio da Prata e no tempo, com a chegada desses imigrantes italianos, de anarquistas europeus, principalmente, aqui na região da Argentina, do Uruguai. O nome do personagem, então, vai ser mantido. Dos outros personagens também vão ser mantidos esses nomes. Um outro exemplo que a gente tem aqui é o Tano, que é um italiano. Essa palavra também é uma palavra lufardo. Ela vem de napolitano e é usada para fazer referência aos italianos da região. Ela também vai ser mantida no texto em português, inclusive pela proximidade das línguas, do português e do espanhol. É fácil que um brasileiro consiga associar Tano a italiano, principalmente ao ver que o personagem vai usar expressões italianas. A gente tem também depois cocolitia, que é uma palavra que dá nome para a mistura de línguas da Itália com o espanhol, o espanhol replatense. Essa mistura era feita por esses imigrantes italianos e a gente tinha cocolitias no plural, na verdade, porque cada italiano ia fazer essa mistura de uma maneira diferente, de acordo com a língua que ele trouxe da Itália. Também, cocolitia era usada para fazer referência aos italianos que se expressavam por meio de cocolitias. Foi um personagem arquetípico do teatro criosha, representando o italiano que era a criosha. Ou seja, o italiano tentava se passar por um local. E logo a palavra cocolitia também começa a dar nome para qualquer combinação de língua, de qualquer outra língua, com o espanhol. Essa palavra surge do sobrenome de um italiano que trabalha na companhia dos Podestá. António cocolitia, peón calabrese de la companhia, de los Podestá. Muy boçal, é desse calabrese, então, que José Podestá considera uma pessoa muito boçal, que vai surgir a palavra cocolitia. O sobrenome dele, porém, com uma ortografia espanhola. Por enquanto, a palavra cocolitia também vai ser mantida na tradução. E vamos ver agora alguns exemplos mais. A gente vai escutar o texto em espanhol e a gente vai escutar também uma proposta de tradução. Os dois textos vão estar na voz de Assis e Benvenuto. A tradução. Que puta frio. Asturito, ainda está doente? Você é besta? Ia ter ganhado 50 centavos hoje. Estavam vendendo que nem água os jornais. Primeiro, nós temos aqui a palavra putia, que é um eufemismo para a puta e também é uma interjeição de surpresa ou uma interjeição de desgosto. Na tradução, então, pera la putia que é ser frio. Vai aparecer como poxa, mas que puta frio. Aí a gente vai manter os sons das oclusivas de pera e de putia. Brr e zas, também existem em português e foram mantidos. Aqui o sedesta, traduzindo que é sorpá-lo. O sujeito, então, em português vai estar expresso, porque é algo mais comum na nossa língua. E o uso do pronome bos, que não aparece expresso em espanhol, mas a gente percebe que o que está sendo usado em ongocê é o uso do bos e não do tu, por causa da conjugação do verbo sos, sorpá-lo. Esse bos, nas diferentes regiões da América Latina, ele pode ser um pronome de confiança ou um pronome de intimidade, sendo que no Uruguai ele é um pronome de intimidade. Ele vai aparecer em português, então, como ser. A gente tem a expressão vender como água, que é uma expressão que a gente tem também em português. E diários, foi traduzido como jornais, que é uma palavra que é mais comum aqui para a gente. Vamos ver o segundo exemplo. A tradução. Então, aqui a gente tem um exemplo do uso de italianismo, os italianismos conservantivos. Esse personagem é um italiano, ele é chamado de Tano. E no exemplo seguinte, a gente tem uma outra fala desse mesmo personagem. Vamos ouvir primeiro o áudio? Então, nesse exemplo do mesmo personagem, a gente vai perceber que ele troca o C pelo G. Então, por exemplo, o verbo galotear vai aparecer aí conjugado como galoteado. Então, tem essa troca do C pelo G. Ele também vai trocar o E pelo I. O E pelo I. Como a gente vê em me, angaloteado. Essas duas trocas vão permanecer. Mas em português, eu optei pela perífrase dar um calote. E não pelo verbo galotear, que é menos comum a gente usar aqui no Brasil o verbo galoteado, que a perífrase. Vamos ouvir aqui a tradução. A gente tem também essa expressão, Marona do Gármino, que vai ser a Nossa Senhora do Carmo. O Delo, que está em espanhol, vai passar em português como Do. A interjeição E, que em português fica como Ei. E, por último, a gente tem aqui esse outro exemplo, que é o Canichita falando com o italiano, com o personagem italiano. Aqui, primeiro, o Canichita estava brincando com os amigos, brincando de jogar moeda. E depois, eles começam a jogar o jogo Sete e Meio, que é um jogo de cartas. E no meio do jogo é quando aparece o italiano. Então, vamos ouvir o exemplo. Cocolite, como te vai? A tradução. Sete. Sass. Cocolite, como você está? Então, aqui vai ser a única ocorrência da palavra Cocolite na peça. Eu já tinha comentado no início que, por enquanto, pelo menos, a gente vai manter essa palavra em português também, que é uma outra referência a esse personagem italiano. Ele é o Tano, que a gente viu aqui antes. Ele vai ser chamado de Tano em algum momento, e aqui ele é chamado de Cocolite. Lembrando que a tradução ainda está em processo, e aqui estão as referências. E aqui estão as referências. E aí